Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera, Kiki, hein? Fala vagabos, manos, com mais vídeo de Rocket League, só que com o pagode e o pet, se apresentem aí. Olá! E aí, ó. E, mano, é o seguinte, ó, vai ser um V2 novamente, como foi semana passada, só que dessa vez vai ser no modo da bola da lua, mano, com a gravidade baixa e a bola gigante, como dá pra ver aí, mano. Eu vou entrar no time Orange, podem entrar no time Blue aí, vocês, a bola tá gigante já, deu pra ver, né? Você não me falou nada desses bagulhos de bola da lua. Ó, tu tá sabendo agora, então. Olha, ó, a gravidade é baixa, o push recarrega rápido e a bola é gigante, só isso na real de Mutator. Meu amigo. Como? Eu consegui errar uma bola gigante, velho. Bota a foto. Ô, eu acho que é mais difícil essa bola gigante. Meu Deus. Ah, ficou... Ah, não. Errou. Não, velho. Eu tô olhando na Poker Face. Ah, não. Olha o parado ali, olha o parado ali. Nossa, que ridícula essa defesa, velho. Trolei demais. Meu amigo. Não, não chuta assim. Eu ia errar mesmo. O cara ia isolar por dentro. Olha isso, velho. Quando eu tô no ar, vai ficar muito mais lento. Deu hit lag do pet, mano. Parecia que tinha acertado. Aí ferrou, aí ferrou. É muito difícil, cara. Humilde, humilde. Então, ó. Ah, cara não toma chapéuzinho mais. Ah, não, velho. Ih, ih, ih. Ah, não. 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 Errou. Não entrou, velho. Ah, a bola tá trolando. Essa bola gigante não entra. Boa, borboleta. Uh. Ah, não, velho. Ah, mano. Ah, WTF. Ah, eu tô sem push. Vou errar. Não, cara. É muito difícil o Black aqui, velho. É muito impossível, na moral. Ó, eu fiz exatamente o que o pet fez antes. Só fiquei olhando, ó. Na Poker Face ali. É muito impossível. Não, é difícil, é difícil, mano. Essa bola engana demais. Ah, mano. Ai. Beleza. Pode ir lá, então. Aí. Vai, 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 vai. Eu expondo mesmo, mano. Ah, a bola não cai, mano. Não. Eu ia dunkar, mas acho que não ia fazer o gol. É, eu tô caindo aí, né, aqui da lua, velho. Ah, não, velho. Não, velho. O carro não cai, velho. Nossa, o carro bugou no gol. Calma. Tocar aqui. Pegar o boost, suave. Ah, desumilde, hein? Me deu a bica. Meu Deus. Tirar aqui antes que aconteça algo. Ah, como que eu não acerto isso? Olha o gol contra, velho. Caralho explodindo, ó, velho. É muito cruzão, velho. Tu rouba o boost, eu te explodo. O boost tá do meu lado, velho. Ele vai errar, ele vai errar. Que, cara? Ah, não, mas essa bola engana demais, hein? Ah, não, não, não. Que pique foi isso? Calma. Ia viram explodidos? Ah, como que tu tá enganando disso, cara? Não sei como. Eu tô no céu. Nossa, é agora, é agora. Ainda não caí? É agora. Opa. Vai, é agora. Gol. O carro fica flutuando ali, velho. O pet meteu com 20 pés ali. Não, velho. Não, velho. MD3? MD3, então? Ah, que great passer. Nossa, mano. Eu nem tô dando double jump. Eu confio, eu confio. Eu também não, cara. Eu já vou lá pro... Ah, não dá, velho. Não dá, velho. Ah, não, cara. Tu podia errar, velho. Eu acho que ia pegar esse dunk, mano. Não ia ser, velho. Sinceramente. A bola ia ficar lá em cima. Ah, para de vir pra cima, mano. Go. Não. Ah, perdeu. Ferrou, ferrou. Ah, que isso. Ih. Opa. Não. Que? Ah, não. Eu não esperava. Eu não esperava. Eu não esperava. Beleza, então. Não, desumiu, dou. Desumiu, dou. Que passe do pagode. Mas eu não esperava que tu ia vir, mano. Achei que tu tava longe, velho. Sei lá. Que defesa. Saí aqui. Pegar a bush. Controlar a defesa, né? Que é mais importante nesse momento da partida. Meu Deus do céu. Tomei o div do pagode. Tomei o div do pagode. Meu amigo, o que eu fiz aí, mano? Veio buscar a bola aqui em casa? Oh, eu fui muito mal no silêncio. Não, pode mandar quanto ative tu quiser. Porque realmente essa eu trollei pra caralho, mano. Aí ferrou. Aí ferrou. Nossa. Aí, aí. Muito forte. Aí, aí. Go. Caralho, meu negócio. Nossa, mano. Caiu um... Aqui, ó. Não, o pagode meteu uma bicuda pro pet lá na... Ah, velho. Não dá pra ser feliz. Mano, olha isso. Vai, vai, o pagode. Meu Deus do céu. É agora. Vai. É teu, pagode. Você tá sozinho. Não, eu tentei bater nele. Eu ia fazer uma jogada muito suja agora. Ah, mas pô. Não. Não. Ah, não. Só deixa cair no chão. Só deixa cair no chão. GG. Vamos lá. Último joguinho, então. Quem ganhar... Quem ganhar leva esse MD3, hein? Quem ganhar, ganha aquele... Parabéns aí. What's your save? Ó, o cara já começou arrogante. Já tô vendo que vai perder pelo karma. Não. Ó, vai ir pro meio. Vai ir pro meio. É teu. Tua... Tua play. Não. Nem ferrando. Muito nice. Muito nice. Muito nice. Muito nice. Ó, o cara fez de resse passe, mano. Agora que eu fiz. Não, velho. Nossa, ele fez um dunk, cara. Não, não creio nisso, velho. Muito nice. Ah, não. Foi muito fraco. Aí. Tirei. Nossa, mano. Não, pagou a tira. Não, pra frente, pagou a tira. Ai, ai. Não, velho. Se o Préber 2018, tu não sabe o que é pra frente, pagou a tira. Foi muito tranquilo ali, velho. Tu chutou em cima dele, Pat. Aí não é culpa dele. Aí não é culpa dele. Vai. Quem que foi na bola naquela opção? Pegar a bucha aqui. Great Pass. Ah, mentira. Ah, não. Eu tento bater nele e acabei sendo batido. Ah, não. Então vai lá. Que, velho. Olha isso. Eu bati nele. O cara me isolou. Aí ferrou. Não, velho. Como assim? Ô, cara. Eu te chutei e meu carro... Sei lá. Desequilibrou, velho. WTF, mano. Não faz sentido nenhum. Tava lá, o pagode lá na base. Não, o pagode... Sai correndo. O pagode tava camperando na área, só aproveitou, velho. Isso é muita desumildança. Não, o pagode não vai chegar antes. Ah, que miserável ele tocou na bola. Errou, errou. Não erra. Vai que eu tenho um pagode. Ah, errou. Não, errou. Ah, não. Ah, pensei que eu ia tentar o pagode. Um ano no céu aqui. Não vai entrar, né? Uh. Não. Pô, se tu faz ia ser mina aí. Ah, ferrou. Não. Nossa senhora. Não, não, velho. Não foi. Quase, quase, quase. Levantar aqui. Great pass, então? Não. Tô humilde. Não, pagode. Pelo amor de Deus, você tá sozinho que eu tô rolando. Aí. Não, velho. Eu girei o carro, velho. Eu só pode dar no boost. Tu consegue ver meu carro, tipo, no kick-off, atrás da bola? Eu não consigo ver o teu. Não. Calma. Ah, sério isso. Opa. Não. Não, 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 não. Não, não. Não, esse jogo me odeia. Nossa, velho. Esse jogo me odeia. O pagode tá sozinho. Pelo amor de Deus. Não fala mais isso. Ah, quase. Vai, 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 vai. Vai, tu. Ah, não. Cara, desviar. Tirar aqui. Não dá. Gol, gol, gol. Gol, gol, gol. Não, mano. Se tu vir me explodir, como é que tu soube? Eu ia explodir, se é que eu errei. Eu vi. Eu só escutei o boostinho perseguindo. Vai, vai, pagode. Só um topozinho. Aí. Tchau. Tirar. Não. 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 Não creio, velho. Nossa, great pass, great pass. Ah, não creio que ele tocou essa bola. Eu até tenho uma freadinha pra não errar. Não, velho. 7 segundos. Aí ferrou. Aí ferrou. Aí não tem como. Não, vai lá, gente. Não, não, não. Nunca perdi aqui, ó. Opa. Olha, ali, ó. Vai que é teu, hein, pagode. Não, velho. Ó, outro gol. Ai. Não, velho. Sai, gurizada. Não, 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 não. GG. Aquele toque do pagode. Ó, é só perdi porque eu explodi mais vezes. É o Karma atacando. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Ó, o pay pra leva 60, mano. Meu amigo. Enfim, valeu, pet. Valeu, pagode. Pela partida, MD3. Vocês ganharam, né? É isso. É, realmente. É, a última MD3, o pagode caiu, deu empate. Agora não caiu, vocês ganharam, né? Então, essa dupla aí tá me dando trabalho. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, pet. Valeu, pagode. Pela partida. Até isso, mano. Valeu, falou-se. E eu fui.